Certamente seria um tanto exagerado equiparar Mourinho a Moamad ali no contexto dos treinadores, como alguns ainda o fazem em terras inglesas. Tal comparação, embora sedutora, pode ser vista como uma simplificação excessiva das complexidades envolvidas no trabalho de ambos. É inegável que Mourinho, ao longo de sua carreira, tenha-se destacado por suas afirmações disruptivas, suas promessas audaciosas e sua habilidade notável em cumpri-las. Do UFC Porto ao Manchester United, ele deixou sua marca em level, demonstrando repetidamente sua capacidade de gerar impacto tanto no campo quanto fora dele. Entretanto, em um panorama contemporâneo que muitas vezes parece avançar a uma velocidade vertiginosa, onde a reflexão é frequentemente substituída pela superficialidade e a análise aprofundada dá lugar à mera superficialidade, é crucial reconhecer que a trajetória de Mourinho tem sido marcada não apenas por triunfos esportivos, mas também por controvérsias e conflitos. Sua personalidade forte e seu estilo de gestão único frequentemente o colocam no centro das atenções, tanto para o bem quanto para o mal. É lamentável que, em alguns casos, o julgamento público de Mourinho como pessoa tenha obscurecido sua habilidade como treinador de futebol. Enquanto alguns clubes parecem hesitar em contratá-lo devido a preocupações sobre suas reações temperamentais e sua propensão a controvérsias, seria uma falha de visão considerável subestimar o impacto positivo que ele poderia ter em uma equipe. É importante reconhecer que, ao contratar Mourinho, um clube não está simplesmente adquirindo um técnico renomado. Está adquirindo um pacote completo, que inclui não apenas sua genialidade tática e sua capacidade de motivar jogadores, mas também suas reações apaixonadas e, por vezes, explosivas. Para Rui Costa, por exemplo, ignorar a possibilidade de substituir Schmidt por Mourinho seria não apenas um erro de julgamento, mas também uma demonstração de incompetência. Em última análise, qualquer equipe que tenha a sorte de contar com Mourinho como seu treinador certamente experimentará uma transformação. Sua presença é capaz de inspirar e elevar o desempenho dos jogadores, levando a equipe a alcançar novos patamares de sucesso. Ao fazê-lo, ele personifica a famosa frase de Ali, voando como uma borboleta e picando como uma abalha, deixando uma marca indelével no mundo do futebol.